Governo que está ainda em prazo, atribuição de subsídio financeiro para transportes públicos, toloram tolonulo raiz seguida, fulano outubro, tinané. Quarta-feira, né, Irapalácio, o Governo reuniu um conselho-ministro ordinária, aprovando o projeto do decreto-lei, neve apresenta o sim-ministro petróleo, nomina raiz, Víctor da Conceição Soares. O objetivo é ordenar o prazo, vizência, toloram tolonulo raiz seguida, fulano outubro, tinan rihunrua, ruanulo raiz seguida, o decreto-lei número sanulo raiz seguido, barra rihunrua, ruanulo raiz seguida, neve estabelecer regime jurídico, atribuição de subsídio financeiro, ida, reforma excepcional, no transitória, o de ha menos impacto econômico, o seu aumento preço combustível, o de foba operador transporte público, no comprador combustível, neve magdestina a atividade agrícola, no pesca. O senhor ministro, Petróleo Moss, apresenta o decreto-lei-ida, o meu objetivo é ordenar o vizência, pató e a fulano, outubro, loram 31, 2022, neve, com a atribuição de subsídio financeiro, o contexto excepcional, no transitório, o de ha menos impacto, ba iha fulano combustível, neve saída da oca. Na hoa alteração nida ohin, ni nian dekretu lei, neve maga prova antes na tiha ona, neve maga prova tiha ona iha dia 19 fulano abril, agora ni se continua na fatem to iha fulano, outubro, loram tudo nulo resimida. É o conselho do ministro, joan, na prova, e dene, espera que dene, bele, bele, fobiban, ba, operadores, sira, transporte nian, no se neve a atividade de pesca, no agricultura nian, a tobele trata, e é biba, não é tempo, trata voucher se neve maga, se neve a orça, se processa ela. Ministro, presidência, conselho ministro, informa, conselho ministro, delibera, rodinomeia, ministro petróleo, nomina raiz, Victor da Conceição Soares, anessan presidente, direto estadunian, no anessan acionista, e a companhia mineira, timor-leste, SIA. Tuir mai, conselho ministro, morso, hojín, delibera, cada que seu ministro, petróleo, marca, se ir, anessan representante, estadunian, anessan acionista, e a companhia, e a companhia mineira, timor-leste, SIA, KMTL, anessan, tu, explica, e a companhia mineira, e a companhia mineira, timor-leste, e a timor-leste, senhor ministro, petróleo. E a oportunidade, né, conselho ministro, aprova, no nome, Eliud, de Jesus Gomes, anessan presidente, conselho, administração, a Tujili, e a Assembleia Zeral, tu, proposta, membro, goberno, nebe responsável, ba área, recursos humanos, e a companhia mineira, timor-leste, SIA, tu, decretu lei, número 60, Ressintolu, bararihonrua, ruanolo, restinrua, nebe kriya, ona, KMTL, nunumoraes, Alexandre dos Santos, bar TTL. Hai, telespectadores, a toheten informaçan, actuais, no factuais, ketalua, inskreva, no hanenhan, buta un notificasang, ou di foc komentari, no fai tutan, ba medie selo.